A água te adecer, o sentimento, o sentimento, o sentimento Eu preciso que eu saí, a emoção, tá contigo Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer Um dia que eu te incluí A zona que a vida é o céu E como vai ficar por conta do coração A zona que a vida é o céu E deixa dar a voz do coração Eu preciso de palavra De vontade com o respeito Você quer a expressão Depois de encontrar o vento Eu preciso respirar No mesmo ar que te rodeia No mesmo ar que te rodeia No mesmo ar que te rodeia Eu preciso te encontrar E uma vez te ver sorrir E voltar no sonho lindo Chama pra luz pra viver Sentimento sem sentir Eu preciso te escorrir No mesmo ar que te rodeia Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer De qualquer dia De qualquer dia e domingo Faz em conta que a vida é o céu Faz em conta que a vida é o céu E de qualquer dia E despavar a voz No mesmo ar que te rodeia E despavar a voz